Abre com o Fred Silveira, o rei de Aruanã, ei Fredão, rei de guerra. Fred Silveira chega agora pra contar pra gente aí como é que tá. Eu tô vendo aí que tem umas porvinhas aí, uns mosquitins, como é que tá os preparativos pra o início da semana, aí a programação noturna em Aruanã. Conta tudo pra gente, meu amigo, boa noite. Boa noite, Branquinho. Eu quero começar essa participação minha agora dizendo que o senhor é muito ruim de negócio. O senhor me mandou uma mensagem ontem pra organizar um negócio pra você aí. Mandei mensagem, você não respondeu. Mandei o telefone, você não disse nada. Ah, tá perdendo a oportunidade. Mas olha, os preparativos estão a 100 por hora. A gente tá aqui em frente à Praia do Cavalo. Tava de olho no Divinão que tá lá atrás. A gente vai mostrar a arena aqui na cidade que tá sendo montada. Essa arena, a gente vê assim, Branquinho, até parece. Mas vai dar tempo? Vai. Vai dar tempo. Porque essa arena, ela já tem todo o esquema do ano passado. Tá no mesmo lugarzinho do ano passado que aquele esquema aqui em frente ao palco. Bem em frente à Praça Couto Magalhães. Então, a estrutura já foi iniciada. É tudo pré-montado ali, né? Muito rapidamente. Isso aqui vai estar pronto já pra receber o público. Só pra você entender, Branquinho, essa arena tem 700 metros quadrados. 700 metros quadrados. Ela também fica bem em frente à praia. Onde nós estamos. Dá pra ver a outra arena. Olha, deixa eu fazer um giro com o Carlão. Então, essa é a Arena Record preparada pra 1.500 pessoas. Aí, ó, daqui da arena, a gente consegue ver a praia e também ver a outra arena que o Divinão mostrou agora há pouco aqui. Então, o público que vem pra nossa arena, onde a gente vai ter várias apresentações, vai ter esporte. Final de semana agora já tem a transmissão ao vivo do Balanço Geral Especial, onde você vai estar aqui junto com o Oloares e toda a nossa equipe. Então, vamos mostrando aqui, ó. O pessoal já tá com tudo preparado. Tá agora isolado, porque os equipamentos estão sendo montados. E a expectativa, Branquinho, que até quinta-feira, pela manhã, isso aqui já vai estar prontinho pra receber o nosso público. Lembrando, 1.500 pessoas devem passar por aqui todos os dias na nossa arena pra curtir com a gente. Agora, Branquinho, desenrola, bebê. Você é muito enrolado. Você pede os treinos, resolve. Me ajuda, meu irmão. É o maior projeto do Araguaia. É o Record no Araguaia. Fredinho, sexta-feira eu tô aí. Nós vamos alinhar as paradas. Na verdade, eu quero ir essa sexta e quero ir no outro fim de semana também. Mais tarde nós vamos conversar. E eu sei que você ajeita os negócios pra nós. Vamos alinhar, meu irmão. Obrigado, tamo junto. Fred Silveira e Carlos Martins também lá no Record no Araguaia. Roda a vinheta.